O que é que é pra fazer os troféus? Cara, você cai raseira? Troféu, caminhão, é tudo. Não é você mesmo, agora não. Meu filho não tava com o meu c... Eu ligado por aqui, meu c... Aí eu fui correr, aí os dois de mano que tava com o meu c... Eu tava com o meu c... E o meu c... Eu cago, c... Eu vou pegar a minha c****** aqui, ficou só o porra aí. Obrigado.